Pessoas de bem, quando critico em vocês, ou até fora, se não está bem com a Polícia Militar, imagina que tem ela. Mas nós temos que mudar isso daí, que mudar corpo. Pelo exemplo, temos gente ao nosso lado, que realmente trabalha fora de Senan. Muito obrigado a todos vocês. Vale de tudo, terá confiança com os pais, se muitos. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos, é prazer. Café? Café!